Olá, pessoal! Adivinca isso é de volta, ela mesma, a Gabriela Lohan. E hoje temos mais um vlog nesse canal. Estamos indo para um passeio de quadriciclo. E aí vai ter um percurso maravilhoso aqui por João Pessoa. E eu vou mostrando tudo pra vocês, né, Felipe? Amo. Ansiosa por esse passeio? Muito. Tô sentindo vento já na minha rua. E ó, quem vai pilotar esse quadriciclo sou eu, assim. Eu já tenho uma leve experiência aí na pilotagem aí. Eu gosto de segurar ali a marcha, gosto de passar uma marcha gostosinha. Mas é isso, a gente tá indo pra lá agora. Vamos nos encontrar a Luciana e Júnior, que vão estar nesse passeio com a gente. E vamos mostrar alguns pontos desse passeio. Passeio dura cerca de uma hora e meia. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho, deixa um comentário pra ajudar no engajamento da irmã. E bora pra esse vlog. Acabamos de chegar aqui no Tropicália. E aqui a gente vai partir o nosso passeio. Que eu espero a Luciana e Júnior darem o posicionamento deles. O nosso ponto marcado foi esse aqui, né? E ali vocês já podem ver, ó, que já tem uma praia maravilhosa. Vou dar um zoom pra vocês verem a cor do mar. Olha isso, gente. E aqui é uma cidade bem local, regional, né? Tem várias lojinhas, tem barzinho, tem tudo aqui. E já já a gente volta. Gente, tínhamos descido no lugar errado. A gente teve que pegar outro Uber pra poder chegar aqui no lugar certo. E aí chegamos no lugar certo. Tá cheio de babado ali, mas vai dar tudo certo no final. Olha que vista linda, gente. Olha esse mar, Brasil. E os quadriciclos ali, ó. A gente vai de quadriciclos daqui a pouco, hein? Gente, finalmente chegamos. Encontramos o pessoal. Olha que vista. E já chegamos do jeito que eu gosto. Que é aí que eu vou mostrar pra vocês. Com prato na mesa. Pedimos uma fechada pra encher o bucho e depois ir pro passeio. Gente, no final deu tudo certo. Já chegamos aqui. Vamos pegar nossos quadriciclos. Para fazer o nosso passeio. Tá preparada, Felipe? Demais, super animado. Você está emocionada por estar lá? Muito emocionada. Essa vai ser minha primeira vez que eu estou fazendo esse barco. Isso é o que eu estou falando, buchas. Então, deixa eu mostrar. Olha isso. Olha que bapho. Olha que bapho. E tem até uma piscininha aqui pra gente dar um mergulho. Estamos indo pegar o quadriciclo pra nossa viagem. Pro nosso passeio. Leandro, você vai guiar a gente? Isso. Ó, o Leandro vai guiar a gente. E vai ser legal, né, Leandro? Vai ser top. É isso aí. Gente, já estamos aqui prontos pro nosso passeio. Mostra o quadriciclo aí pra todo mundo ver. Quem quiser vir fazer esse passeio é no Red Rock, né? Filma a blusinha dele aí, ó. O Leandro é o nosso... Red Rock Turismo. O Leandro vai nos acompanhar nesse passeio maravilhoso. E vocês vão ver agora só as paisagens. Então, vambora. Ai, bicho. Tá queimando a bunda, bicha? Tá queimando horror. Oi, neném. Tá queimando o fofozinho, safada? Tá queimando o bumbum. Eu tô aqui pronta com o meu capacete, bem colocado. O Niki Minaj tá aqui atrás comigo. E a gente vai partir agora. Começamos a nossa viagem. Vai. E aí, pessoal? Tá sentindo o passeio? Então, vamos ver um pouco da vista agora. E o pessoal já tá ali atrás. Ainda tem o pessoal lá atrás. Tem o pessoal lá atrás. Ai, como é que eu vou virar? Fica uma assim, vira. Já acabou de chegar a nossa primeira parada. Olha isso aqui, Brasil. Não. Eu não tô preparada. Gente do céu. Deus abençoe a Paraíba. Pelo amor de Deus. Que coisa perfeita. Olha isso. Olha isso, Jesus. É a perfeição, Jesus. Olá, boa tarde. Obrigada, querida. Gente, olha essa coisa linda. Vou de lucky. Entrego, confio, aceito e agradeço. É sobre isso. Gente, olha esse mirante aqui. Brasil. Tchau, 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 tchau. Gente, olha isso aqui, Brasil. Olha isso aqui. Olha que perfeição das naturezas. Caralho. Gente, aqui é a Praia do Coqueirinho, onde a gente saiu. E essa daqui pra lá é a Praia do Tabatinga. E essa aqui é conhecida porque tem muitas tartarugas. E a gente já viu várias, gigantescas. Um cabeção enorme saindo pra fora da água. E eu fiquei muito nervosa porque, vocês sabem, né? Eu tenho problemas em, sei lá, ver a cabeça. Muito obrigada. Mas a bicha botou um cabeção pra fora. A bicha acha que era um dinossauro. Que não era nem tartaruga, né? Era horrível. É linda, mas é muito grande, né? Eu não aguento. E é aqui o daqui. Catosgalo, minha filha. Olha a história. Olha. Olha. Tudo começou aqui com a casinha do doce, doce Tambaba. Inclusive, tem degustação. Vocês podem passar lá e degustar o doce. Aqui já é a comunidade Tambaba. Cada casinha dessa aqui, do Taipa, tem a sua iguaria, certo? E tem a casinha da fruta ali do outro lado. Casinha da fruta. Tem a rachaçaria. Sai da frente, gente. A casa da moda. Casinha da castanha. A casa do doce. Como vocês podem passar e degustar o doce. Ali na casinha do terraço tem bebidas, no geral. Ai, show. Artesanato. Chorveteria tem ali do outro lado. Eita. Chorveteria. Banheiros, atrás aqui das flores. Tem os banheiros. E a gente tem 10 minutinhos, 15 minutinhos aqui pra gente conhecer e fazer umas fotos legais. Terminamos nosso passeio aqui pelo mercado. Agora a gente vai pegar o nosso quadriciclo de novo. E vamos voltar... Não, na verdade a gente vai agora pro quê? Não sei o que lá da rainha. Castelinho da Princesa. Castelinho da Princesa. E depois voltamos pra lá e vamos curtir a nossa praia. Você está pronto para o show? Porque eu estou pronto, garoto. Chegamos no mirante do Castelo da Princesa. Gente, nosso passeio está chegando no final. Já conhecemos três pontos turísticos daqui, né? De Tambaba. Agora estamos voltando pra Corteirinho. E é isso. Faz tudo, né, Nuno? Demais, caralho. Está sendo incrível assim. Está sendo incrível. E a gata, né? É piloto, né? É piloto de fuga ela, gata. Respeita. Um beijo. Já falo com vocês, hein? Vem aqui rapidinho. Vocês acham que ela comeu poeira ou muito pouco? Gente, eu estou... Sem conseguir respirar. O Júlio também, ó. Muita poeira. E a gente, né, ó. Lindíssimas e serenas. Porque a gente foi as primeiras. Ai, que delícia. Gente, a nossa praia termina aqui na Praia do Coqueirinho. Onde vizinho do João Pessoa. E eu vou dar meu mergulho pra encerrar esse dia da melhor forma possível. Já prendi meu cabelinho aqui pra não molhar. Agora, gata. Partiu. Com chave de ouro, a gente ganha até uma carona pra casa. Tá gostando da carona, amiga? Demais. Léo representou aqui a gente. Valeu. No passeio. A gente vai fazer outro passeio com ele. E esse maravilhoso vai levar a gente. Vamos lá, gente. Partiu. Partiu.